E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, continuando aqui a série de reviews Eu vou estar trazendo o review do Cut mano, esse agente aí que ele é bem sarcástico né Ele é um pro agente tá e ele é um especialista galera, então ele não é nem atacante nem defensor tá Ele é um especialista e é um pro agente tá, core state dele ele tem um life alto, perdão E o dano da arma dele é baixo, porém é constante tá, ele tem uma arma de venena, tipo um gás tóxico tá Ó, aqui nas costas dele as cápsulas, é um gás tóxico que ele tem tá E a habilidade dele aqui ó, ele joga um trap no chão, ele joga uma armadilha no chão que solta esse gás tóxico Tá ligado? E aí ele pega e intensifica esse gás tóxico meu que dá muito dano, você não faz ideia tá E é isso daí tá galera, ele não tem mira tá, ele só tem o hipfire, você tem que manter mirado pra pessoa E aí ele vai soltar o gás tóxico e ele é combatente de curta distância tá, então você tem que tá colado no inimigo mesmo Vamos aqui pra uma partida, deixa eu colocar ele aqui no lugar do crapper E basicamente esse daqui é o meu trio tá galera, que eu jogo no dia a dia Eu jogo com o Cut, a Swift e o Monark tá, esse é o meu trio aí que eu tô treinando no MC Versus Vamos dar um continue, vamos esperar buscar, espero que eu tenha sorte nessa partida E como de praxe, se você tá curtindo, deixa o gostei aí, não se esqueça de avaliar Comenta qual agente você tá curtindo mais e que você vai jogar quando tiver o lançamento mundial E não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sino aí, fortalecer, tá ligado Fazer números aí pra gente ser referência aí no Modern Combat Versus BR, tá ligado Já chegando aí pesado com mais de 25 vídeos no todo Então, começando a partida aqui, tô no Octoteam, level 5, tô no level 5 aqui já E tem outro no outro time que tá level 5 e level 1, level 2 no meu e tem outro de level 2 lá, né Vamos esperar iniciar aqui Iniciou, vamos selecionar o Cut, cadê? Selecionar o Cut e vamos dar o Play Tá travando um pouco, faz parte Pronto, iniciou Ele precisa de 4 barrinhas pra poder usar a habilidade dele Vamos esperar destravar aqui Agora parece que o MC VAR está com esse problema inicial Na hora do load, ele tá usando muito recurso pra download Já vamos usar aqui, ó, o Trap Usamos Isso vai retardar o adversário E não consegui aí mirar nele devido ao travamento Mas eu matei, tá? Matei usando o Trap aí E vamos lá, ó, meu time tá capturando a área Vamos esperar o respawn Dei respawn aqui, ó, já vamos correr pro objetivo É... meu time tá perdendo, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho esse cenário aí, né? Vamos ver Ó, ele tem que chegar bem perto pra conseguir usar, ó Ih, tá travando pra caramba, galera Realmente tá bem difícil gravar usando VPN aí É mais pra vocês, né? Mais pelo canal Quando eu tô jogando sem o VPN Quer dizer, sem o Airshow Não trava assim Então por isso que eu não tô trazendo gameplays, né? Gameplays à torta e à direita Mas os reviews dos agentes, tá? Porque nas gameplays é bem prejudicial Vamos jogar um Trap aqui Ó, travando muito Travando muito Travando muito Ó Vamos ver se eu consigo levar alguém Não consegui levar O cara tá de escudão ali Vamos... mas vamos... vamos até o fim aí com o Cut Depois a gente vai pra um Training aí É... como sempre, né? Vou perder a partida aqui que eu tô gravando Porque é bem prejudicial, tá? Não é chororô, não É que é bem prejudicial mesmo Tá usando o VPN Eu acho que depois que eu não precisar usar o VPN Vai ficar bem mais tranquilo pra gravar, né? Porque o VPN, ele consome muito recurso E ele joga o ping lá em cima, né? Que eu tô jogando, tipo, num servidor da Filipinas Então imagine como que não tá a treva que daqui tá, né? Consegui fazer 100 de pons ali, ó O cara ali destruiu, que tá no level 5 Perdi 44 de liga, meu Deus do céu Oh, shit, mano Isso é por vocês, tá, galera? Por vocês aí, mano Porque quando eu não tô gravando É outra sintonia, né? O jogo fica bem mais leve E os canais, você pode ver, meu Se o cara tá com um iPhone 7 E ele tá gravando Tá dando um lag Porque ele tá usando o VPN O MC Versus E o Airshow, mano Isso prejudica pra caramba Vocês não fazem ideia É a mesma coisa que o Android, né? O Android Como eu tenho Android também Eu sei que Se você tá jogando e gravando Beleza Mas se você tá jogando e gravando E o VPN E fazendo um live Meu Deus do céu Mas vamos dar um training aqui, galera Só pra vocês verem Com calma Como que o Cut funciona, né? Vamos lá Agora com calma Iniciando aqui o modo training Ó Iniciando Beleza Então aqui, ó Você treina obstáculos Tiro E o tático, né? Que habilidade E etc Então aqui, ó Basta eu mirar, ó E ele começa A soltar Ele tem 100 De carga Vamos dar um reload aqui, ó Pra vocês verem a animação do reload Então é só Ó, mas precisa tá bem perto, ó Então é pra você pegar de surpresa Aqui nas costas, ó Ó E aqui, ó O trap dele, ó Tacou Ele lança, ó Tá tirando bastante vida E aliado com a arma É tipo uma arma biológica, né? Então, mano Tirar muito Mas você precisa estar muito próximo Precisa estar muito próximo, ó Jogar aqui, ó Vamos só observar Quanto que vai tirar, ó Foi malemar Mas deu Mas isso Isso retém um pouco, tá? Porque o oponente Ele fica um pouco Travado Congelado O seu movimento, tá? Deixa eu soltar aqui Vamos ver, ó Pegar esses dois aqui, ó Mais a carga Olha Como eu falei Ele tem pouco dano Mas é dano constante, tá, galera? É dano constante Então Isso acaba personificando aí A potência da arma, tá? Vamos dar um reload aqui E é isso Espero que vocês tenham gostado aí Do review do Cut Desculpa a gameplay Travada, tá? Mas É por causa desses Elementos aí Que eu citei Que é o VPN O Airshow Que é o gravador de tela E o MC Versus Que querendo ou não Ele pesa Dois fucking gigas De download Se eu não me engano Ele instalado Vai para uns Três, quatro, mano Se eu não me engano Então no mais é isso Mas de qualquer forma Espero que vocês tenham Curtido aí Esse review aí No mais é isso Tamo junto Eu fui Tchau